Bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Olha a arquibancada do Maracanã em festa. Como sempre, um lindo espetáculo. A arquibancada do Maracanã em festa. Começa o jogo. Wesley. E Arrascaeta. Decidiu jogar pela ponta. Everton. Cruzamento de Everton. O juiz está marcando a falta. E Arrascaeta está na bola, prontinho para mandar ela para a área. Chutou! Vai daí! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Recebeu a bola. Passe para frente. Everton. Pedro. Deixou para trás a defesa. Cobrança feita na direção da... Pedro! Jogou para o lado que estava mirado e foi jovem na casa. Está aí o cruzamento. Jogou para longe e tirou o perigo dali. A defesa foi muito bem e não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Everton. A metida de bola. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada. Mas não deu. A intenção foi ótima. Mas na prática... Chegou bem. Recuperou a bola. Pedro. Bola enfiada entre a marcação. Jogou! Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Jogou para a área. Opa! Que beleza! Gerson e a rascaeta. Tentou o drible, mas foi desarmado. Pedro! Foi uma belíssima tentativa. O que não há mais tempo para nada. Méritos da defesa que não tomou gol. Deméritos do time que acabou não fazendo esse gol. Mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. E às vezes tem isso. Um 0 a 0 que merecia muito mais. Merecia gols. 0 a 0. Opa! O segundo tempo já estava lá. O Flamengo terminou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Belo drible, enganou a marcação. E a defesa afasta o perigo. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Abriu ali pela direita. Procurou alguém ali na frente. Olha que cruzamento caprichado. E ele recebe em boa posição na ponta. É agora a batida. Milionários. Vai tentar se proteger um pouquinho mais dos lançamentos para a área, compactando mais o sistema defensivo. Pelo jeito, a retântica. Vem a batida. Gol! É difícil, né? O time que toma um gol nessa hora não tem nem tempo e nem cabeça para buscar um empate. Um gol com muito estilo. Golaço! Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Ele estava goleiro, ele estava atrado, ele estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Um gol. Vai ter gente nova entrando em campo. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. O time mostrou capacidade de conseguir o gol. Boa questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás, não. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falhei, então eu não vou falar, tá bom? Eu falo contigo. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Gerson. A posição é boa. Partiu para frente pela ponta esquerda. Pedro. Lançamento por entre a defesa. Sub-instituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara caiu um pingo morto, então. O que mais é de saúde. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Fim de partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer por 1x0. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL